Bora, bora, torcedor americano! Sejam todos bem-vindos a mais um Alvihubrocast. Hoje, domingão, dia 21 do 4, estamos nós aqui, não em live, mas trazendo algumas informações nesse boletim. Claro, é provável que você, torcedor americano, que já é membro do canal, está no grupo lá dos membros, já tem bastante dessas informações. O América já soltou muitas delas, a imprensa já soltou muitas delas, mas tem alguns detalhamentos que nós queremos falar nesse boletim, que de certeza é do seu interesse. Então, nesse vídeo, nós vamos falar de patrocinadores master, vamos falar também o ônibus do América foi escolhido, venceu lá uma das três opções. Vamos falar também desse jogo América e Corinthians na Arena das Dunas, um embrulho lá de corrida envolvendo o Sesc e tal, não sei o que, não, o jogo está garantido, está tudo certinho. Então, fica conosco até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Não deixa de se inscrever. Se você é torcedor americano, precisa se inscrever no Alvi RubroCast, fazer parte desse time. Quer ajudar ainda mais? Além da inscrição, torne-se membro do Alvi RubroCast, só clicar no Seja Membro. É uma única opção. Com ela, você contribui lá, minimamente lá, dentro da estrutura do próprio YouTube. Esse recurso chega uma parte para a gente, a gente consegue manter o canal no ar. Uma informação bem interessante é que amanhã, segunda-feira, dia 22, nós teremos Lúcio Curió. Não, você não entendeu errado, não. Lúcio Curió vai estar conosco. E aí, vai ser um papo da hora. Então, às 20 horas, já se programe, já se agende para estar conosco. Essa vale o seu like, não vale? Então, deixa seu like. Só essa informação já vale demais o seu like. Então, deixa seu like. E vamos juntos para fazer algo incrível, incrível, no Alvi RubroCast, que é esse papo com Lúcio Curió. As informações do dia seguinte... Do dia não, né? Pelo menos trago hoje, mas já de alguns dias. É que o América tem alguns patrocinadores, entre eles o Rei do Pitaco, é o patrocinador master do América. Então, é ele que vai estampar a frente do América, a camisa do América. Mas, além do Rei do Pitaco, eu queria listar alguns patrocinadores que já estão fechados com o América. Então, nós temos o Água de Coco Brasil, que já está fechado com o América, ali as parcerias. Tem a Zé, Zé Delivre também, que é outro parceiro do América, além da Unimed, que entra também como patrocinador. E, claro, a MM Aluguel de Carros, que é o patrocinador que vai estar entrando com o ônibus. O ônibus este, que em três opções, está aí as três opções, ganhou a opção de número dois. O torcedor votou e escolheu a opção número dois. Deixa aqui a sua opinião, o que você acha deste design. Lhe agradou? Foi o que você votou? Se não, diga qual você votou e por que você votou no outro. Mas, eu, particularmente, Zé, votei no número dois. Fiquei muito feliz. É um bonito ônibus, traz estampado aí, orgulho do RN. Eu acho que levar essa marca, orgulho pro RN, orgulho do RN pra todo o Brasil aí, pra todo o Nordeste aí, vai valer demais. Eu fico muito feliz pela opção que eu achei mais bonita ter ganhado. Mas, não fica triste, não. Tudo era América. Tudo era bom para o América. Então, seguimos com esse ônibus aí tão aguardado. Dia 1º de maio, há um evento já na Arena das Dunas, agendado pelo Sesc há um tempo. Mas, houve aquele embrolho, questão de conflito de horário, se a segurança pública do RN ia conseguir cobrir os dois eventos. Então, todo aquele embrolho que sempre acontece, coincidentemente, sempre antes dos Jogos do América, né? Um tenta tumultuar aqui, outro tenta tumultuar dali. E a vida vai seguindo. Em partes, senta todo mundo que pode decidir alguma coisa. E decidiu. O jogo acontece. O jogo acontece. Então, dia 1º de maio, o América enfrenta. E vai ter a corrida também, mais cedo. Mas, dia 1º de maio, o América enfrenta. O Corinthians, né? Jogo válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. E ainda pensando nesse jogo, saiu os ingressos, os valores do jogo, né? E, claro, o ingresso nunca agrada todo mundo, né? É impossível uma precificação agradar todo mundo, seja do que for, né? Tem gente que vai achar mais caro ou mais barato. Eu, particularmente, não tenho nem muito problema com o valor do ingresso. Eu só usaria uma estratégia diferente para agaranhar mais sócios torcedores, né? Mais sócios torcedores. Talvez, talvez, liberar a venda para o público geral bem depois, mais próximo do jogo, né? E fazer uma promoção, tipo, meia da meia, talvez, em 24 horas, para ver se a gente esgotava, pelo menos, ali, o setor leste, né? Eu faria algo desse tipo, porque mataria todas as possibilidades de alguém argumentar que o jogo não foi feito, ou o ingresso, a precificação do ingresso não foi feito para o torcedor mais humilde, né? Então, o ingresso mais em conta para o torcedor americano é ele sendo sócio no Gente Americana, que é um sócio gratuito, e ele vai pagar 50. Se fizesse o esquema do meia da meia, né? Do meia da meia, talvez, esgotaria isso em 24 horas, né? Fazendo uma promoção relâmpago aí. Mas, isso é eu, eu que penso assim. Eu não faço parte do marketing do América, né? Como diz nosso amigo Osmar, né? Amigo e companheiro aqui de bancada. Os caras são formados aí, formados em Harvard. Eles sabem o que fazem aí. A gente fala, brincando, tá? Formado em Harvard, o que ele fala. Então, a gente conversou com o Jardel. E o Jardel gravou um vídeo especialmente para a gente, explicando aí algumas informações sobre ser sócio, o ingresso e tal. Então, acompanha conosco aí, Jardel. Fala aí, pessoal, do Alvirubrocast. Que ia falar um pouco da oportunidade, né? De ser sócio mecão agora. Já garantir a presença para o jogo contra o Corinthians. Então, os ingressos, vocês já viram os valores, né? Foram divulgados. Mas tem formas do torcedor americano economizar. São diversas. A gente tem desde um plano gratuito, que é o Gente Americano. Onde basta você fazer um cadastro, colocando seus dados lá, CPF, e-mail, nome completo. E aí você consegue comprar o ingresso com desconto especial. E também tem a promoção agora, o Feirão do Sócio, né? A Semana do Sócio Mecão está de volta. Onde o torcedor pode garantir um dos planos pagos, né? Orgulho do RN, Vermelho, Alvirubra, com até 30% de desconto. E o Vermelho tem uma condição super especial, né? Nesse período. Pode fazer o plano trimestral, saindo por menos de R$ 120,00 esses três meses. E o torcedor ainda pode parcelar em até quatro vezes de R$ 30,00. Então é uma oportunidade boa para a torcida americana, para a maior, fazer presença e lotar a Arena das Dunas mais uma vez. Fazer uma bela festa. Então falou, tá falado, é isso aí. O que compete a nós, torcedores americanos, é lotar a Arena das Dunas. Nada de chegar e dizer, ah, isso, aquilo. Não, é um jogo único, tá? É um jogo único no sentido que vale muito. Eu, de fato, estou confiante que o América pode sim passar do Corinthians. O Corinthians está dentro daquela característica que a gente tanto falou, né? É um grande clube que vai atrair um bom jogo, né? E com reais possibilidades de se passar. Claro, né? Ninguém aqui é aluado ao ponto de achar que o América é melhor do que o Corinthians. Em hipótese alguma, o América tem mais elenco ou... Não, isso a gente sabe. Mas futebol é jogado. E como diz um grande comunicador do Rio Grande do Norte, Lambaria é pescado, né? Então futebol é jogado, Lambaria é pescado. Dentro das quatro linhas, são 11 contra 11. E ali, meu amigo, salário não faz gol, não, tá? Salário alto, cachê alto, não faz gol, não. Confio muito no elenco que o América tem hoje. Um elenco aguerrido, um elenco que pode sim trazer essa classificação aí, né? Esse jogo tão especial aí, nós estamos na correria pra... Pra gente estar em Itaquera no jogo da volta, tá? Então você que queira nos ajudar, a Uauvi Rubrocast está em Itaquera. Mandei alguns e-mails pra alguns patrocinadores aí. Alô, Supercola, ajuda nós aí, né? A Galego Alto K também está recebendo nossas mensagens. Mas você que não faz parte ainda da família, que apoia o Uauvi Rubrocast, pode ajudar também de alguma forma, de repente, tornando realidade essa possibilidade de estarmos em Itaquera, tá? Então, entre em contato conosco. É isso. O América já bate aí seus 18k, né? 18 mil sócios torcedores, né? A tendência é que cheguemos a 20 mil sócios torcedores. Então, corre, torcedor. Você que não é inscrito, você que não é sócio ainda, eu vou deixar aqui um passo a passo de como você se associar. Então, vem comigo. Se liga no passo a passo. É mais fácil que empurrar bêbado na ladeira. Se liga aí. Eu vou fazer, meus amigos, na plataforma do celular, tá? Porque a maioria das pessoas só tem celular ou não vai ter acesso a computador. Então, a forma mais popular de fazer é no celular. Então, vamos ensinar você a fazer no celular. Então, você está vendo aqui a tela do celular. O que você vai fazer? Você vai clicar no link que está na descrição aqui para você ser sócio. Você já vai cair nessa tela aqui. Então, aqui você vai ter alguns sócios a escolher, né? Vai ter o orgulho do RN, que é a modalidade de R$119,90 por mês. Vai ter o vermelho, o plano vermelho, que é R$49,90. Vai ter aí o plano das alvirubras, né? Você que é mulher, tem um plano exclusivo para você, R$44,90. Eu estou olhando para o resto porque eu estou vendo o celular, tá bom, gente? Tem o plano branco aqui, que é R$27,90. Lembrando que o plano branco tem um desconto diferente lá no ingresso, né? Aí tem o Dragão Kids, R$19,90. E vem aqui o plano gratuito, que é o Gente Americana, que é grátis, 0800 na faixa. Então, para você se associar a ele, você vai escolher ele, vai apertar nele. Vai aparecer aqui um regulamento, né? Um trato aqui. Você vai aceitar esse trato aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar seu CPF, nome, data de nascimento, um e-mail válido, porque você vai receber, para confirmar, né? Criar uma senha, repetir uma senha, oito dígitos aí, né? Colocar o seu celular, o DDD, né? E o número do seu celular. Apertar não sou robô e continuar, tá bom? Feito isso, vai aparecer essa tela para você. E aí, já vai estar resolvido o seu problema. Você já é sócio. Aí você vai lá no site do América ou no link que está aqui. Aí você vai fazer o seu check-in. Você vai comprar o seu ingresso. E aí, tudo vai ficar mais fácil. Nós vamos vermelhar aquela Arena das Dunas, como sempre fizemos. Ah, e tem mais. Tem um detalhe e um recado aí, diretamente, das organizadas do América, que está prometendo fazer aquela festa. Fica ligado na mensagem aí. É isso, torcedor. Então, não tem forma, não tem jeito. O segredo é lotar a Arena das Dunas. Eu quero ver você lá. Eu não posso. Queria muito, mas estou muito longe. Mas eu sei que você está perto. Eu não vou ficar nem zangado, se você deixar de assistir o Alvihubrocast neste dia, tá? Mas no pós-jogo, jogo acabado, você sabe. Vem com nós. Vem com nós. Mas o jogo, vai lá. Vai na Arena das Dunas. Vamos vibrar. Vamos pulsar a Arena das Dunas. Empurrar o América para cima do Corinthians. E eu quero ver, mais uma vez, em Natal se gritar. Parece brincadeira, né? Mas eu já gritei num antigo machadão. Gavião virou galinha. Gavião virou galinha. Queremos gritar isso de novo na Arena das Dunas. Estamos juntos. Até mais. Quem não é inscrito, se inscreva no Alvihubrocast. Faça parte dessa família. Comenta aqui qualquer coisa que você acha que é necessário comentar e vamos juntos. Alvihubrocast, América, amigos e resenha. O canal feito por torcedor para torcedores americanos. Valeu! Super Cola. Para pequenos reparos ou grandes construções, conte com o Super Soluções. Argamassa, rejunte e muito mais no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. O WhatsApp da Super Cola é 84-4103-2663. Siga-nos também no Instagram arroba supercola.rn. Galego Auto Car. Alinhamento, balanceamento, cambagem, caster, montagem de pneus são os serviços do Galego Auto Car. Nós estamos na Avenida Florianópolis, número 10, conjunto Santa Catarina, na Grande Zona Norte de Natal. O WhatsApp do Galego é 849-9801-4694. PSAI Corretora de Seguros. Proteger seus bens vai além de simplesmente cobrir riscos financeiros. A equipe da PSAI está comprometida em cuidar do seu bem-estar emocional enquanto protege o que é importante para você. Além de seguros, temos os demais serviços com sócio, empréstimo, cartão de crédito, financiamento de veículos, sendo que empréstimos com garantia de veículos ou imóveis. Junte-se a PSAI Seguros e descubra a nova maneira de proteger o que é mais importante para você. O WhatsApp da PSAI é 849-9917-4551. Fale com Carlos Henrique. Tchau, tchau, tchau.